E daí a respeito deste projeto aí da Câmara de Vereadores? Bom, esse projeto você sabe, Adhemar, que você lidar, você mudar a estrutura de uma Câmara de Vereadores aí com quase 100 anos, mais de 100 anos, né, e com o ritmo que se vinha através dos anos não é fácil. Então, a mesa diretora, esse ano, através de mim, do vereador Ranieri Bosa e do vereador José Mário, optamos em fazer essas reduções. Desde o princípio, desde o dia 1º de janeiro, quando a gente assumiu, a gente combinou de fazer uma gestão diferente na Câmara de Vereadores. Eis que destinamos valores, até então nunca tinha sido feito para a saúde, né, contratação do segundo médico, agora mais 150 mil reais ali para a construção. E foi feita a contratação do médico? A princípio foi. Sim. Foi, sim. E também já repassamos, inclusive, o primeiro valor do mês para o médico plantonista. Também os 150 mil reais ali aplicado na área de isolamento ali do hospital que vai ser construído. Então, nós optamos em reverter, em não consumir todos os gastos orçamentários na Câmara de Vereadores. E agora vem esse projeto aqui, Ademar. Então, como eu vinha falando, você mudar o círculo vicioso que você tem no legislativo há muitos anos, é assim, né. É um projeto, assim, que dá muita discussão. Dá muita discussão. Então, assim, falando do projeto, os cargos que estão previstos a serem extintos. Assessor da presidência, aquele assessor direto da presidência. Assessor de informática. Assessor de plenário. E quatro assessores de bancada. Por que assessores de bancada? Porque a gente vê, Ademar, que às vezes o assessor ali, ele não tem muito o que fazer. Fica a maior parte do tempo ali sem ter muito o que fazer. Então, o que a gente sugere? É que os blocos, por exemplo, hoje nós temos dois blocos ali. Tem dois blocos, que é o nosso e o da situação, né. E poderia ter muito bem um assessor para cada bloco. Eventualmente, se tiver um bloco neutro, vamos dizer assim, que não seja nem cá nem lá, que se coloca na neutralidade, aí a gente coloca mais um assessor. O projeto prevê isso. Até três assessores. Mas, no momento, o projeto está assim colocado. Então, e todos esses cargos, se manter o projeto original, Ademar, nós vamos fazer uma economia mensal de R$ 27.342,17. Então, você veja bem que o estudo foi feito, está aqui na minha mão. No ano, Ademar, a economia vai ser em torno de R$ 328.106,04. E, ao final de quatro anos, pasmem, Ademar, R$ 1.312.424,41. Ora, R$ 1.313.000, o que dá para fazer com R$ 1.313.000, Ademar? Dá para fazer muita coisa. E assim, Ademar, ontem até teve uma publicação aí num grupo aí de Lagoa Vermelha, depois foi excluída até porque era uma inverdade, uma distorção do projeto. Muitas pessoas preocupadas com as pessoas que iriam ser demitidas agora, coisa e tal, né? Então, assim, o projeto tem validade para 1º de janeiro, né? O projeto não tem validade agora. Ah, não seria para agora. Exato. Embora, embora, eu solicitei, né? Eu pedi para os vereadores que indicam esses cargos, se não teria como fazer uma contenção agora. Até para nós dar uma resposta para a sociedade, né, Ademar? Mas, assim, tem pessoas ali dentro da Câmara de Vereadores que têm outra renda, outras boas rendas. Então, vamos pensar agora na economia, né? Por 3 mil, 4 mil meses aí, nós poderíamos comprar em máscara, nós poderíamos fazer chover com esse dinheiro. Então, é uma questão de bom senso. Então, vamos lá.